Hoje eu cheguei na mesa daquele bar Ela estava bebendo Eu pedi para o garçom Traz uma pra mim também Eu pedi para o garçom Traz uma pra mim também E o garçom, muito educado Trouxe um e colocou na minha mesa Bebi uma, bebi duas Bebi três Bebi uma, bebi duas Bebi três E poucos minutos O seu namorado chegou Pra mim ficou olhando Eu vi os seus olhos chorando Pra mim ficou olhando Eu vi os seus olhos chorando Eu disse, ô garçom Tem zero brega aí Eu disse, ô garçom Coloca que eu quero ouvir Eu disse, ô garçom Tem zero brega aí Eu disse, ô garçom Coloca que eu quero curtir Eu disse, ô garçom Mais dois sucessos Puxa a sanfoneira Poucos minutos O seu namorado chegou Pra mim ficou olhando Pra mim ficou olhando Eu vi os seus olhos chorando Pra mim ficou olhando Eu vi os seus olhos chorando Eu disse, ô garçom Eu disse, ô garçom Tem zero brega aí Eu disse, ô garçom Coloca que eu quero ouvir Eu disse, ô garçom Tem zero brega aí Eu disse, ô garçom Coloca que eu quero curtir Eu disse, ô garçom Eu disse, ô garçom Tem zero brega aí Eu disse, ô garçom Coloca que eu quero curtir Chama na bota Chama na bota Só poder Eu disse, ô garçom Eu disse, ô garçom Eu disse, ô garçom Eu disse, ô garçom Meu coração Eu disse, ô garçom A solidão É quem tô acompanhar Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus Meu Deus É tão ruim É tão ruim É tão ruim Que sofrência Oh sofrência Oh sofrência Oh sofrência Oh sofrência Oh sofrência O coração não aguenta Meu Deus Oh, meu Deus Meu Deus Oh, meu Deus É tão ruim, é tão ruim viver assim É tão ruim, é tão ruim pra mim Ai, que sofrência Ai, que sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência O coração não aguenta Oh, sofrência O sofrência, o sofrência O sofrência, o sofrência O coração não aguenta O sofrência O sofrência O sofrência O sofrência Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amor o que você fez comigo, sei que eu não vou perdoar Veja que eu estou sofrendo, viver assim com você não dá Amor o que você fez comigo, eu não vou perdoar Tá difícil o que eu estou passando, mas Deus ele vai me ajudar Olha o que você fez, você vai ter que pagar Tá difícil o que eu estou passando, mas Deus ele vai me ajudar Olha o que você fez, você vai ter que pagar Você vai, você vai pagar Você vai, você vai ter que pagar Deixa comigo, meu parceiro Zé do Brega, tamo junto misturar, meu parceiro Amor o que você fez comigo, eu sei que eu não vou perdoar Veja que eu estou sofrendo, mas pra viver com você não dá Amor o que você fez comigo, eu sei que eu não vou perdoar Veja que estou sofrendo, mas pra viver com você não dá Tá difícil o que eu não dá Tá difícil o que eu estou sofrendo, mas Deus ele vai me ajudar Olha o que você fez, você vai ter que pagar Tá difícil o que eu estou passando, mas Deus ele vai me ajudar Olha o que você fez, você vai ter que pagar Você vai, você vai, você vai, vai pagar Você vai, você vai, vai pagar Você vai, você vai, vai pagar E essa música, vou fazer homenagem Meu grande amigo Daílton Compartiu com muita saudade Deus, perceba a sua direita Vamos curtir assim Amigos são coisas a se guardar Dentro do coração Amigos são coisas a se guardar Dentro do peito E eu estou aqui pra falar Falar do amigo meu Que partiu, foi embora Sem dizer adeus E eu estou aqui pra falar Falar de um amigo meu Que partiu, foi embora Sem dizer adeus Daílton, Deus te levou Pra morar com ele Glorifica o Senhor Bem pertinho dele E o seu Deus te levou Pra morar com ele Glorifica o Senhor Bem pertinho dele Só a saudade ficou E você deixou Só a saudade ficou Pegue o Senhor E você levou Mais uma do Zé do Vé Daílton, Deus te levou Pra morar com ele Pra morar com ele Glorifica o Senhor Bem pertinho dele E a rio do Deus te levou E a rio do Deus te levou Pra morar com ele Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Bem pertinho dele Só a saudade ficou E a rio do Cé do Vé Só a saudade ficou E o Pé E o Deus te levou Só a saudade ficou Que você deixou Só a saudade ficou Até que o meu te levou Mais um sucesso com a dobrega Puxa a trem Boa trabalho Pra tocar com os paredão Você era tudo pra mim Era a minha paixão Você era a minha vida A minha razão Você vacilou Com o meu coração Todo o amor que eu te dei Foi em vão Você me jogou fora Do seu coração Do seu coração Oh, baby Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Você era tudo pra mim Era minha paixão Você era minha vida A minha razão Você vacilou Com o meu coração Todo o amor que eu te dei Foi em vão Você me jogou fora Do seu coração Do seu coração Oh baby Baby, baby, baby Oh baby Baby, baby, baby Oh baby Oh baby Baby, baby, baby Oh baby Baby, baby, baby Oh baby Oh baby O quanto que eu te amei Mas você não deu valor Mas você não deu valor Me diz o que eu faço Pra ter você aqui comigo Se eu errei Volta pra mim Volta pra mim Você é minha paixão O quanto que eu te amei Mas você não deu valor Mas você não deu valor O que eu faço O que eu faço Pra ter você aqui comigo Se eu errei Se eu errei Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Você é minha paixão Perdoa Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Quando sai na rua A macharada corra atrás É linda ser surrado É fora do normal Com todo mundo dizendo Você é linda demais Você é padrissinha Patricinha, você é patricinha, você é patricinha, você é linda demais E mulher charmosa, você é linda demais Quando sai na rua, a macharada corra atrás É linda e sensual, é fora do normal Com todo mundo falando, você é linda demais Você é patricinha, você é patricinha Você é patricinha, você é linda demais Você é patricinha, você é patricinha Você é patricinha, você é linda demais Música Mas como eu gosto, como eu gosto arrasta-pé O salão lotado e o suor pinga no pé Arrasta-pé, arrasta-pé, arrasta-pé Arrasta-pé, gosto do arrasta-pé Arrasta-pé, arrasta-pé, arrasta-pé Arrasta-pé, 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 arrasta-pé 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 Mas como eu gosto, como eu gosto, arrasta pé O salão lotado, cheio de mulher Mas como eu gosto, como eu gosto, arrasta pé O salão lotado e o suor que engana o pé Arrasta pé, arrasta pé, arrasta pé Arrasta pé, gosto do arrasta pé Arrasta pé, arrasta pé, arrasta pé O salão lotado e cheio de mulher Ai mulher, que mulher, ai mulher Ai mulher, larga do meu pé Ai mulher, que mulher, ai mulher O salão lotado e o suor pingando o pé Ai mulher, ai mulher, que mulher Ai mulher, larga do meu pé Ai mulher, que mulher, ai mulher O salão lotado e o suor pingando o pé Só músicas inéditas Valdiel Melo O Misturado O que se passa no meu coração É problema meu Não se culpe não Se tá doendo eu tô sofrendo Vai passar Pode acreditar Tava dormindo você do meu lado Mas esse nosso segredo guardado Tava me machucando Eu sei, foi só um sonho Mas tinha que te falar Aquele beijo gostoso Pra sempre iria lembrar Não dá mais Eu quero ficar bem Não dá mais Também quero te ver bem Não dá mais Eu quero ficar bem Não dá mais Também quero te ver bem O que se passa no meu coração É problema meu Não se culpe não Se tá doendo eu tô sofrendo Vai passar Pode acreditar Tava dormindo você do meu lado Mas esse nosso segredo guardado Tava me machucando Eu sei Eu sei Foi só um sonho Mas tinha que te falar Aquele beijo gostoso Pra sempre iria lembrar Não dá mais Eu quero ficar bem Não dá mais Também quero te ver bem Não dá mais Eu quero ficar bem Não dá mais Também quero te ver bem Não dá mais Sim, baby Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto Eu caio na deprê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na tua, baby E ninguém pode fazer O que a gente faz na cama Arroma cinco, sacanagem É tesão e ver o rádio Eu morro de saudade Quando vem por cima Tu dá aula Começou e não acaba Não consegue mais parar Parar Oh, Bruninha Ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha Eu me apaixonei Da sua boca gostosinha Oh, Bruninha Ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto Eu caio na deprê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na tua, baby E ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama Arroma cinco, sacanagem É tesão e ver o rádio Eu morro de saudade Quando vem por cima Tu dá aula Começou e não acaba Não consegue mais parar Parar Oh, Bruninha Ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Oh, Bruninha Ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Oh, Bruninha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Oh, Bruninha Sou Lucas Viz Yes, baby Abra-se comigo Abra-se comigo Abra-se comigo Abra-se comigo Abra-se comigo Abra-se comigo Abra-se comigo